O nosso amor não morreu O nosso amor não cansa O nosso amor dispensa em nossos corações Há de florir algum dia Trazemos alegria Numa fantasia que é de emoções E então faremos depois Num recanto florido Ninho colorido só para nós dois Lá do céu teremos a bênção de Deus Eu só verei teus olhos Tu só verás os meus Tchau 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 Tchau